A Mercedes-Benz apresenta duas novidades na família GLE com duas novas motorizações de 330 e 435 cavalos de potência. Olha só! A família GLE ganha neste mês de março duas novidades. Uma nova geração com motorização a diesel, o novo GLE 400D e nova versão AMG, o Mercedes AMG 53, para os apaixonados pela linha SUV da marca. O modelo passa a contar com sete lugares e se destaca por ser o primeiro SUV no mercado brasileiro a oferecer ajuste elétrico nos bancos da segunda fileira, garantindo ainda mais conforto aos seus passageiros. A versão AMG, que inaugura a motorização 53 entre os SUVs da marca, conta com a tecnologia EQ Boost, proporcionando mais eficiência e potência de 435 cavalos. Um sistema de tração integral totalmente variável é oferecido pela primeira vez para veículos com motores de seis cilindros. Isso torna o novo GLE ainda mais ágil e seguro nas estradas. A aerodinâmica do modelo é uma contribuição fundamental para o baixo consumo de combustível no dia a dia. A área frontal do novo GLE expressa o máximo da força e potência. Isso é garantido pela grade vertical do radiador em uma interpretação octogonal do SUV. O novo Mercedes-Benz GLE 400D mantém sua forma atlética também na sua parte traseira. Os refletores foram realocados mais para baixo, dando às luzes traseiras uma aparência mais plana. O interior do novo GLE ressalta o contraste entre o ambiente luxuoso e elegante de um sedã Mercedes-Benz e os recursos robustos e progressivos de um SUV da marca. O novo GLE 400D tem uma distância entre eixos consideravelmente mais longa que seu antecessor, o que garante significativamente mais espaço. O modelo passa a contar com uma terceira fileira de bancos, o que permite o veículo ter sua ocupação ampliada para sete passageiros, característica inédita na família GLE. Outra novidade do modelo é o ajuste elétrico para os assentos da segunda fileira de bancos, função inédita no mercado de SUVs no país. A outra novidade no portfólio da marca neste primeiro trimestre de 2020 é o Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC, com mais desempenho e esportividade. O modelo inaugura uma nova motorização na família dos SUVs no Brasil. O veículo combina um motor 53 de seis cilindros em linha com a esportividade, elegância e toda a tecnologia típica dos automóveis Mercedes-Benz. O visual do novo Mercedes-AMG impressiona pela sua exclusividade, esportividade e aparência progressiva. Graças à grade do radiador específica da AMG, é imediatamente identificado como parte da linha de esportivos da marca. O novo Mercedes-AMG GLE 53 está equipado com tração integral totalmente variável. O novo Mercedes-AMG GLE 53 está en o pemboffermen. O novo Mercedes-AMG.